Decore na Castelo Móveis e Decorações, trazendo dicas para você ambientar o seu espaço. Normalmente, a gente quando vê um móvel e gosta dele, quer imediatamente levá-lo para casa, quando estamos procurando um determinado móvel, seja uma cadeira, seja uma mesa ou um sofá. Pois aí vem dicas importantes para você comprar o móvel certo para o seu espaço. Quando você tem a possibilidade de ter móveis sob medidas, do tamanho que você precisa, ou da cor que se adequa melhor à sua decoração, isso é uma grande vantagem. Às vezes, na ansiedade, você quer sair correndo e levar aquilo que está ali na sua frente. Nessa hora, para, calma, espera e veja a melhor opção. Muitas vezes, a melhor opção está em você sentar e tirar um bom pedido, escolher corretamente a medida do seu móvel, ver o tamanho do seu espaço. Desta forma, você vai ser extremamente assertivo. Por exemplo, esta mesa. Esta mesa é uma mesa que aqui na Castelo Móveis e Decorações, ela está aqui no showroom, uma mesa quadrada. Mas esta mesa pode ser feita quadrada em várias medidas. 1,40 por 1,40, 1,50. Ou ela pode ser feita retangular. 1,80, 2, 2,20. Aí vai depender do seu espaço. E é nesta hora que a precisão das medidas vai fazer toda a diferença. Se você já tem uma casa ambientada, decorada e você está comprando só a mesa, aí chegou a hora de você optar pelas cores, que são muitas. Na hora que você vê esta mesa, por exemplo, ela está aqui com um tampo de vidro, a base do pé dela em madeira, mas ela pode ser feita em vários materiais. Por exemplo, quando a gente fala da madeira, aqui, gente, nós temos vários tons de madeira. Desde o mais claro até o mais escuro. Tem o tom de preto. Imagina esta mesa toda em preta, com o tampo preto, o vidro preto. Ela é outra mesa, mas de repente ela combina mais com o seu espaço. Não, a minha casa é toda clarinha, toda clean. Olha as cores das lacas. Você pode pedir, por exemplo, essa mesa toda laqueada. Na hora que você muda cores, você muda totalmente a cara do móvel. E isso é possível. Você já imaginou ela com 2,20m, 2,40m, toda em preta ou toda em branca? É outro móvel. O que importa é você trazer um móvel que tenha a cara da sua casa. Isso acontece também, por exemplo, com as cadeiras. Aqui nós temos uma cadeira. Está compondo esta mesa, um conjunto de cadeiras lindíssimo, uma cadeira clássica. Você veja aqui que ela traz... Ela está num linho, as taxas escuras, um puxador clássico. Nesta hora, você vê que a cadeira tem um estilo. Agora, vamos lá. Bom, gente, o volume de tecidos que tem aqui é um mostruário com mais de 200 cores. Quer dizer, tecidos, texturas diferentes. Na hora que você vai, olha... Aqui, por exemplo, nós temos um aveludado. Imagina na hora que você coloca esta cadeira num veludo cinza. Ela muda completamente, né? Imagina ela, uma cor escura de mesa com as cadeiras escuras. Não gosto do puxador. Tira o puxador. Não quero esses veios. Tira. Você faz do jeito que você quiser. Olha só, no cor ecológico, gente, tem várias cores. Tem no marrom. Esse tom de camel é lindo. Imagina esta cadeira num tom de camel como este, no cor ecológico, que você pode passar um pano. É super prático passar lá de jantar. É outra cara, é outra cadeira. Agora, você quer ousar. Isso é muito legal também. Vai essa dica pra você. Ouse, não tenha medo. Pegar uma cadeira desta, clássica, e jogar uma cor. Olha esse azul. Imagina essa cadeira em azul. Este outro, que já é um tom de um azul esverdeado. O tom da Castelo Móveis Decorações. A nova paleta de cor da Castelo Móveis Decorações está nessa cor. Veja você, é um Tiffany, né? Chique, elegante. Você pode ter uma mesa toda branca com as cadeiras em Tiffany. Quer dizer, muda completamente. Tudo isso a Castelo Móveis Decorações traz pra você com os móveis feitos sob medida, do jeito que você quer. O showroom está aqui pra você ver os móveis e escolher. Você escolhe o tamanho e a cor que você quer. E eu trago aqui a sugestão de uma mesa e algumas cadeiras. Mas isso se estende pra todos os outros móveis. Quer ver, por exemplo, uma dica bem bacana agora de um sofá, por exemplo? Vamos lá. Vou trazer um sofá bacana pra você entender as possibilidades de cores e tamanhos. Vamos falar desse sofá que é um sofá super bacana, descolado, chique e ao mesmo tempo muito funcional pra aquelas pessoas que tem o living e ao mesmo tempo o home no mesmo ambiente, pois ele é um retrátil que você pode encolher o assento ou esticá-lo. Agora vamos falar das possibilidades de tamanhos e cores. Quando a gente fala de tamanho, você pode escolher o tamanho mais adequado pra sua sala. E você pode aumentar em módulos. Os módulos deles, que são os assentos, vão de 80 a 1,20 m. Então quer dizer, a cada 80 centímetros até 1,20 m, você pode aumentar ou diminuir este sofá. De maneira que você tem um sofá na medida exata pro seu espaço. E cores, tecidos? Gente, olha o volume que tem. Aqui ele tá num linho chique, clarinho, bacana. Agora, imagina você fazer ele, eu vou mencionar o couro ecológico que eu mencionei na cadeira, porque eu acho que é sempre uma opção muito legal e tem gente que adora o couro. Pois bem, aqui tem no tom de marrom, tem no tom de camel, que é muito chique, tem no tom de preto. Agora vamos lá, imagina esse sofá, por exemplo, num cinza escuro. Fica lindíssimo, fica extremamente chique, elegante. Você veja num tom de fende. São inúmeras possibilidades e cores que vai mudando. Aqui, por exemplo, a gente tem um tom que se assemelha ao que está, ele é um pouco mais escuro, e um outro tecido, uma outra textura. E aí você tem cores, texturas, uma infinidade. Imagine, por exemplo, ele todo num verde. Fica muito bonito você ousar nessas peças, como elas são peças clean, de uma cor só, vale a pena. O nude é sempre uma excelente aposta. E você fica com um sofá completamente diferente. Qual é a grande vantagem de você fazer, a medida que você quer e a cor que você quer? Você vai ter um móvel exatamente compatível com o seu espaço, em termos de tamanho, e com a sua decoração. Às vezes você já tem uma decoração, você já tem um painel mais escuro ou mais claro, de forma que você escolher a cor faz toda a diferença. Os que estão na loja são lindos, mas você personalizá-lo de outra cor, também fica muito bonito e muito bacana. E fica com a sua cara. A Castelo Móveis e Decorações traz todas estas possibilidades. Tamanho, cores, tecidos diferenciados. É você vir, escolher o modelo e personalizar do jeito que você quer. E tudo isso para você parcelar, para você começar a pagar o parcelamento daqui 60 dias. Aliás, depois de 60 dias da sua compra. Quer dizer, é conciliar o estilo, a qualidade e a facilidade que a Castelo Móveis e Decorações traz para você. Compre agora e comece a pagar daqui 60 dias. É isso mesmo. Escolha o seu móvel da cor que você quer, do tamanho que você quer, aqui na Castelo Móveis e Decorações. Acompanhe a Castelo Móveis e Decorações nas redes sociais, Instagram, Facebook. E mais, venha conferir tudo isso de perto. Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente e Castelo Branco, 1212. Castelo Móveis e Decorações nas redes sociais, Instagram, Facebook.